Pra que que eu quero uma cama de casal? Pra uma pessoa só Acordar pela manhã e ver que a solidão No meu peito é maior Pra que que eu quero uma sala com sofá? Se nem ligo a TV Pra que que eu quero uma mesa de jantar? Se minha fome é você Pra que que eu quero me arrumar? Fazer as barbas e sair por aí Se o seu beijo deixou marcas na minha boca Ninguém vai olhar pra mim Pra que que eu quero esse amor? Pra me machucar Se nos meus sonhos uma estrela vem dizer Que você não vai voltar Pra que que eu quero uma cama de casal? Pra uma pessoa só Acordar pela manhã e ver que a solidão No meu peito é maior No meu peito é maior Pra que que eu quero uma sala com sofá? Se nem ligo a TV Pra que que eu quero uma mesa de jantar? Pra que que eu quero uma mesa de jantar? Se o seu beijo Se o seu beijo deixou marcas na minha boca Ninguém vai olhar pra mim Pra que que eu quero esse amor? Pra me machucar Se nos meus sonhos uma estrela vem dizer Que você não vai voltar Quando você foi embora e me deixou Entrou no carro e acelerou Deixando em pedaços meu coração O tempo passou e por engano você quer voltar Esquecendo o quanto me fez chorar Me pedindo desculpas, implorando perdão Te dei o meu amor e você jogou fora Não quero lembrar que te amei outrora Não quero ouvir a voz do coração Você quebrou a cara, pede pra voltar Não lhe dei motivos para me deixar Você me perdeu, tem outra em seu lugar Quando você foi embora e me deixou Entrou no carro e acelerou Deixando em pedaços meu coração O tempo passou e por engano você quer voltar Esquecendo o quanto me fez chorar Me pedindo desculpas, implorando perdão Te dei o meu amor e acelerou Você jogou fora e acelerou Não lhe dei o meu amor e acelerou Não lhe dei o meu amor e acelerou Não lhe dei o meu amor e acelerou Você me perdeu, tem outra em seu lugar Não lhe dei o meu amor e acelerou Te dei o meu amor e acelerou Você jogou fora Não quero lembrar que te amei outrora Não quero ouvir a voz do coração Você quebrou a cara, pede pra voltar Não lhe dei o meu amor e acelerou Não lhe dei motivos para me deixar Você me perdeu, tem outra em seu lugar Você me perdeu, tem outra em seu lugar Minha vida sempre foi um mar de rosas Até um dia eu encontrar alguém Essa pessoa não merece os meus carinhos Porque essa pessoa nunca gostou de ninguém Eu peguei meu celular e liguei pra ela Eu pensei que ela iria me atender Eu tentei até mais tarde A secretária me dizia No momento ela não pode lhe atender Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Como eu chorei Eu chorei Certo dia Quando eu vinha do trabalho Eu passei num bar Minha vida é só beber E no decal e ela estava acompanhada De alguém E me disse Eu não amo mais você Até flores perfumadas Mandei pra ela Mesmo assim Mesmo assim ela não quis me atender Certo dia o celular Tocou baixinho Era ela Me desculpe amor Mas não amo mais você Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Homem eu chorei Ah, eu chorei Eu chorei É nessa hora que a gente chora demais Segura a trem Eu chorei Eu chorei Como eu chorei Ah, eu chorei Alex Silva 25 de dezembro Há dois mil anos atrás Nasceu o menino Deus Pra nos dar saúde e paz Lá no alto do Calvário Onde foi crucificado Morreu por todos nós Sem de nada ser culpado Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, Senhor Proteja todos da terra E meus amigos cantor Oh, Senhor Oh, meu Deus Proteja todos da terra Proteja os amigos meus Alô, meu parceiro GD1 Brasil Cantor e compositor Ai, Tocantins É pra você, meu irmão Sua mãe em desespero Sua vida Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Proteja todos da terra E meus amigos cantor E meus amigos cantor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Proteja todos da terra Proteja os amigos meus Proteja os amigos meus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, Senhor Proteja todos da terra E meus amigos cantor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas um pouco eu tenho Posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir seu pai Vou pedir sua mãe Pra gente casar Menina linda Por favor, casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Adeus Menina linda Por favor, casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Adeus Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas um pouco eu tenho Posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir seu pai Vou pedir sua mãe Pra gente casar Menina linda Por favor, casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Adeus Menina linda Por favor, casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida Adeus Menina linda Por favor, casar Mas eu Segunda-feira Estava campeão Na terça-feira Eu tava também Na quarta e quinta Juntei toda a boiada A vacina e deixei a ferrada No curral do meu patrão Na sexta-feira Fui judiado E meu cavalo Se judiou também Nós não se entrega Pois nós é brutos E não tem ninguém de luta O homem do som Deixa tocar Fim de semana chegou E eu depois ganhei o cavalo Passei a semana toda Tragendo e prendendo o gado Eu tô jogando o laço Na loirinha e na morena E o paredão ligado Aqui no pátio da fazenda E não tem hora pra acabar Fim de semana Chegou E eu dei folga Meu cavalo Passei a semana toda Tragendo e prendendo o gado Eu vou jogando o laço Na loirinha e na morena Ai, ai, ai E o paredão ligado Aqui no pátio da fazenda E não tem hora pra parar Segunda-feira eu tava campeão Na quarta-feira eu tava também Na quarta e quinta juntei toda boiada Dá vacina e deixa ferrada No curral do meu patrão Na sexta-feira O judiado E meu cavalo Se judiou também Nós não se entrega Pois nós é brutos E não tem ninguém de luta O homem do som Deixa tocar Fim de semana chegou E eu dei folga Meu cavalo Passei a semana toda Tragendo e prendendo o gado Eu vou jogando o laço E o paredão ligado Aqui no pátio da fazenda E não tem hora pra acabar Fim de semana Chegou E eu dei folga Meu cavalo Passei a semana toda Tragendo e prendendo o gado Eu vou jogando o laço Na loirinha e na morena Ai, ai, ai E o paredão ligado Aqui no pátio da fazenda E não tem hora pra parar Vai lá se vai o vento Vai levando ela Vai deixando saudade e maldade No peito por causa dela Ô, Pedrinho Essa é pra você, meu irmão Galera massa demais Edição Miguel do Passa 4 Um abraço forte do canto Alex Silva Alex Silva E se eu sofrer e choro Bebo é por causa dela E se eu sofrer e bebo Vivo sofrendo por causa dela Amanheço tão triste Bebendo cachaça E a culpa dela E a culpa dela O dia já amanheceu Outro anoiteceu Mas não traga ela Amanheço tão triste Bebendo cachaça E a culpa dela O dia anoiteceu Outro anoiteceu Mas não traga ela Eu já pedi pra o sol Mas ela não vem Eu já pedi pra o vento Não trouxe meu bem para mim também E se eu tô sofrendo Menina Eu sei que a culpa é sua Mas pra encontrar Agora vou apela Meu Deus é pra lua E se eu tô sofrendo Menina Sei que a culpa é sua Mas pra encontrar Agora vou apela Meu Deus é pra lua Vai Vai Assim vai o vento Vai levando ela Vai deixando saudade e maldade no peito Por causa dela E se eu sofrer e choro Bebo é por causa dela E se eu sofrer e bebo Vivo sofrendo por causa dela Amanheço tão triste Bebendo cachaça E a culpa dela O dia já amanheceu Outro anoiteceu Mas não traga ela Amanheço tão triste Bebendo cachaça E a culpa dela E a culpa dela E a culpa dela O dia anoiteceu Outro anoiteceu Já amanheceu Mas não traga ela Eu já pedi pra o sol Mas ela não vem Eu já pedi pra o vento Não trouxe meu bem Para mim também E se eu tô sofrendo E se eu tô sofrendo menina Eu sei que a culpa é sua Mas pra encontrar agora vou apela Meu Deus é pra lua E se eu tô sofrendo menina Sei que a culpa é sua Mas pra encontrar agora vou apela Meu Deus é pra lua Vai Assim vai o vento Vai levando ela Vai deixando saudade Maldade no peito Por causa dela Alô meu parceiro Ronei Um abraço pra você meu irmão Do Melodia Produções Fui chamado numa festa Na fazenda mandibeira Festeiro muito cortês Me recebeu na porteira Ele me cumprimentou Me levou lá pro salão O povo me aplaudiu Ai, ai E cantava essa canção Peneirão Peneirou balão Peneirou no ar Peneirou balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou balão de seda Foi cair dentro do mar Eu comecei a cantar O baile ficou animado Deram chá quente pros velhos E amendoim dourado Pra cantar chote e rancheira Eles pediam pra mim Dançando eles cantavam Dançando eles cantavam Ai, ai Aquela canção assim Peneirou balão Peneirou no ar Peneirou balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou balão de seda Foi cair dentro do mar O dia foi clareando Despedi pra ir embora Uma morena bonita Me disse não vai agora Meu coração deu balanço Quando aproximou de mim Eu nos braços da morena Ai, ai Eu fui cantando assim Peneirou balão Peneirou no ar Peneirou balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou balão de seda Foi cair dentro do mar A morena me falou Vou com você até a porteira Adeus morena de seda Adeus morena bonita Adeus fazenda mandibeira Dei um beijo na morena Pra não esquecer de mim Até na curva da estrada Ai, ai, ai Saí cantando assim Peneirou balão Peneirou no ar Peneirou balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou balão de seda Peneirou balão de seda Foi cair dentro do mar Peneirou balão de seda Foi cair dentro do mar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti